A empresa Aromáticas Vivas foi formada em 2009, com sede em Carreço Viana do Castelo. A empresa produz e comercializa ervas aromáticas frescas, em vaso e cortadas, para uso culinário. A Aromáticas Vivas, que possui como lema o mais fresco da sua cozinha, tem como principal objetivo a promoção da utilização das ervas aromáticas frescas na culinária e enfatizar a sua vertente saudável. Neste momento, a empresa comercializa 9 ervas aromáticas diferentes durante todo o ano. O alecrim, a salsa, os coentros, o manjericão, os orégãos, o cebolinho, o tomilho, a hortelã menta e a stevia. E ainda outras variedades sazonalmente. Ao comprar ervas aromáticas em vaso, está a garantir frescura, aroma, sabor, vitaminas, fibras e antioxidantes aos seus cozinhados. E complementando estes benefícios, as ervas aromáticas vivas são também biológicas. Ao chegar a casa com a erva aromática, retire-a do plástico e coloque a planta em cima de um prato. Coloque a planta num local arejado, mas não ventoso. Certifique-se de que está num local com luz suficiente, mas sem incidência direta do sol. A planta deve-se regar pela base, pela raiz. Deve manter a terra úmida, mas não excessivamente. Se comprar ervas aromáticas vivas, mas em corte, ao chegar a casa, deve colocar as mesmas no frigorífico e utilizar sempre que necessitar. Utilize sempre as ervas aromáticas frescas nos seus cozinhados. Tenha refeições mais apetitosas, com maior aroma e sabor. Pode também assim reduzir na utilização do sal. Para poder aproveitar todas as propriedades positivas para a saúde da erva aromática fresca e possuir todo o seu sabor, esta deve ser usada apenas no final dos seus cozinhados. As ervas secas é que se utilizam no início da cozedura. A stevia é um adoçante natural, sem açúcar e não calórico, podendo ser consumida por diabéticos. As ervas aromáticas vivas são também extremamente económicas. Pode usar e voltam a crescer. Pode encontrar os nossos produtos nos vários grupos de super e hipermercados de Portugal e Espanha. Crie a sua horta na cozinha. Tenha uma cozinha mais saudável e cheirosa. Embeleze os seus pratos com as ervas aromáticas vivas. Delicie-se com o sabor, aroma e frescura das ervas aromáticas. O sabor, aroma e frescura das ervas aromáticas.